Bom dia galera! Beleza? Tô aqui na cidade de Vencerlá, Guimarães, Bahia. Tô aqui carregando o caminhão aqui. 15h19 vou ao posto Safra pegar as bananas. As F4000 já tão badeando. Vou fazer a carrada lá, beleza? Beleza? Tô aqui nessa pequena cidade de Vencerlá, Guimarães, a cidade da banana da terra, o chiclete do macaco. Vou aqui mostrar pra vocês aqui o destino da cidade. Eu vou pegar a BR-101. Vamos lá pro posto lá, encostar numa samba e só esperar as mercadorias chegarem. Aqui é a residência do nosso fornecedor Irisvaldo. É o íris de Vencerlá, o homem da banana da terra. Beleza galera? Tô saindo daqui, tô indo lá pro posto Safra. Essa aqui é a cidade aqui. Tem um hospital aqui. Junto aqui, na casa de Irisvaldo. Nossa retaguarda aqui à esquerda. Vamos ter esses pés de árvores aqui. Os pés de árvores. Tem aqui os caras fazendo a limpeza aqui no jardim aqui. Nossa barraquinha aqui. Um lachonete aqui. Pequena cidade aqui, mas arrumadinha, né? Que os caras aqui prontam muita banana e tem dinheiro. Tô pegando a BR-101 aqui. Isso aí galera, tô na BR-101 aqui. Gravar um pouco aqui esse vídeo. Até o posto Safra. Cidade aqui é uma região boa. Dá muita banana da terra. Banana prata também. Só que sai de cacho daqui, né? Pra vender pela cidade aí. Pela capital. Eu tô pegando banana da terra hoje. Toda semana a gente carrega aqui duas vezes por semana. Aqui no sul da Bahia. A cidade aqui. Tem muitos fazendeiros aqui na região. Muito cacau aqui que já é na história, né? A cultura aqui é o cacau. O cacau é o progresso. O progresso aí de cada dia aqui da região. Já se chama região Cacaeira. Aqui do sul da Bahia. Tô fazendo esse comentário aqui. Vai ficar registrado aqui num vídeo aí. Essa galera aí que não sabe, né? Não anda. Aí já fica sabendo. Se assistiu o vídeo vai saber. Pronto. Veja lá o Guimarães. A terra do cacau. Sul da Bahia. A terra do cacau. Só que tem cacau, tem banana. Tem tudo, né? Agora como se diz as histórias. O forte aqui é o cacau. E a banana da terra, né? Beleza, galera? Já tomei café. Meu dia almoço lá no posto, né? Só de boa. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz. Os que confiam no Senhor. Serão como um monte de cião. Que não se abala. Mas permanece para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Salmo 23 diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É. Esse é o pastor poderoso. Nada vai faltar na vida. Na minha vida. Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele conhece os nossos corações. Aleluia. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz assim. Olha aí. Versículo 4 diz. Deleita-te no Senhor. E Ele considerar o que deseja o teu coração. É o meu coração o que deseja o nosso Deus. Vai ver a precisão. E Ele vai nos dar, né? E verso 5 diz. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará. E eu creio no meu Deus. Já entreguei a Ele todos os meus problemas. Ele sabe o desejo do meu coração. E Ele vai me dar. Porque eu creio num Deus todo poderoso. Deus de vitória. Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele não há de perder. Foi Ele que fez os céus e a terra. O mar e tudo quanto há nele. Amém? Meu queridos e amados irmãos. Essa é a palavra de Deus. Que permanece para sempre. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Para tudo sempre. Aqui a região é muito fértil mesmo. Chove muito aqui também. Meu queridos e amados irmãos. A galera aí do Youtube. Que nos assiste, né? Aqui também chove muito. Por isso que dá muita... É... Muitos frutos, né? Aí tudo verdinho aí. As florestas aí, ó. É muito bom de se viver aqui, né? Na roça aí. Põe roceiro aí os fazendeiros. Tô chegando aqui no posto Safa, galera. Galera federal. Desde já eu quero mandar um grande abraço para meu amigo Tavinho. Que puxa muito a banana da terra daqui do sul da Bahia para Petrolina, para o N7. Você é o cara, viu Tavinho? Um abraço e tudo de bom! Tô chegando aqui, vou ligar a seta aqui para entrar aqui no posto Safa. A nossa retaguarda aqui à esquerda. A chacarrada de banana bonita, galera! Calera! Deixa eu ligar isso aqui, mano. Beleza? Encontrei um grande amigo aqui, Moisés.